O DEMAI realiza a substituição das tubulações de esgoto em ruas do Jardim dos Estados, na região centro-leste da cidade. Neste estágio, o serviço começou no último dia 23 e contempla as trocas das redes de água da Sua Zuberaba, Diamantina, São João da Boa Vista e Avenida Davi Benedito Otoni. A expectativa de entrega do trabalho é de nove meses, por conta da complexidade dos processos, que já começaram no município há quase quatro anos. No segundo semestre de 2019, fizemos um levantamento onde identificamos a necessidade de substituição de por volta de 10 mil metros de rede. Iniciamos naquela ocasião, tivemos uma pequena pausa na época da pandemia, mas retomamos em 2021, final de 2022, a exemplo dos bairros Vila Nova, do bairro Nova Aparecida e outros também que vocês puderam acompanhar. Aqui no Jardim dos Estados, estamos retomando este ano, nesta mesma semana, dia 23, com a equipe própria do DEMAI, a substituição de aproximadamente 1.300 metros de rede. As tubulações já eram antigas, as novas vão ser em PVC, material mais leve e com maior resistência a elementos químicos e também a impactos. Ainda sem falar da vida útil do material, que pode chegar a 50 anos. Os benefícios são a melhoria na qualidade da água distribuída, afinal nós temos uma tubulação ainda em cimento amianto e tubulações de ferro antigo, que constam ainda com incrustações, ferrugem na parte interna. Estamos substituindo-nos por nova tecnologia de PVC ou PAD, que são as mais utilizadas hoje, com durabilidade superior a 50 anos. Para informar a população do bairro com relação às melhorias, folhetos estão sendo entregues. Nos pontos onde as equipes trabalham, parte do trânsito fica interditada, justamente para não oferecer riscos para quem passa pelo local. São nove meses nessa região dos Jardins dos Estados, que contempla também uma fase próxima ao mercado municipal, outras obras ainda fazem parte de todo esse conjunto, que diz respeito a uma setorização nova nesse abastecimento aqui nessa região. O cronograma da autarquia segue conforme o inicialmente previsto, apesar de a chuva ter atrapalhado bastante no último mês. Muitas obras ficaram aí represadas, aguardando aí um pouco. De certa forma, é bom esse período chuvoso, né? Nós precisamos, afinal é a matéria-prima que o DEMAI distribui. Mas sim, com certeza dificulta um pouco e traz transtornos quando a gente executa obras nessa época. Então esperamos agora, com um pouquinho de estiagem, que a gente consiga dar um andamento mais ágil aí nessas obras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.